Uai rapaz O que que o Zé do Bode está fazendo? Ei Zé do Bode O que que está fazendo aí rapaz? Rapaz é o seguinte companheiro Eu estou capinando aqui um matozinho aqui, sabe? Que eu quero fazer uma rigação Que é para me inventar capim para os meus bodinhos rapaz Mas Zé do Bode eu assecuro que Rapaz a secura já passou a época da chuva Tu está capinando bicho Meu amigo eu estou capinando mas aí é o seguinte Nós vamos fazer uma rigação Não tem uns pezinhos de feijão aqui? Para essa parte daqui que você Está me vendo aqui Eu vou fazer a rigação para me plantar capim Para poder criar meus bodinhos rapaz Ah agora eu entendi É verdade companheiro Tu vai fazer uma rigação porque não tem chuva Porque você já viu nordestino Não saber capinar e plantar capim Rapaz todos eles sabem Pois é, olha porque a gente diz assim Olha, eu nasci Em Teresina capital do Piauí rapaz, terra de moça bonita Com vontade de fugir Mas todos estando em Terlégua Tem caba frio do égua Rapaz que dá sua negra um piqui É por isso que eu estou aqui Capinando para plantar um capim para os meus bodinhos É isso aí Compartilhe o vídeo aí galera Zé do bode, Zé do bode Você está vendo, não está aqui Os pezinhos de feijão E essa parte aqui para me plantar um capim para nós criar os bodinhos rapaz Tá certo Então tá bom, vamos compartilhar o vídeo aí galera Do Zé do bode aí, um abraço Em breve tem mais vídeo dele aí Tchau 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 Tchau